Música Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara Municipal do Rio discute os índices de mortalidade materna no Estado, um dos maiores do país. Trazer esse assunto principalmente sobre a saúde da mulher, sobre a violência contra as mulheres de extrema importância. Começa a quinta edição do Dezembro Laranja, uma campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia para prevenir o câncer de pele. E você vai conhecer o projeto que faz um resgate da história de grandes nomes da cultura negra. Música Não saia daí, a gente volta já. Música Não perca no Rio TV Debate, a detecção e a mortalidade ligadas à AIDS diminuíram no Brasil. O relatório do Ministério da Saúde mostra que os casos caíram 9% nos últimos 10 anos. Os nossos convidados são o vereador David Miranda, doutor Celso Ramos, professor da UFRJ, o colaborador do Grupo Pela Vida, Josimar Pereira da Costa e a presidente do Grupo Pela Vida, Maria Eduarda. Aqui, na Rio TV Câmara. Música A gente começa esta edição falando sobre mortalidade materna. O assunto foi discutido em uma reunião da Comissão dos Direitos da Mulher da Câmara Municipal do Rio. Os casos de mortes no Estado estão acima da média nacional. A situação é pior nas comunidades com altos índices de vulnerabilidade social. A mortalidade materna foi tema da reunião da Comissão dos Direitos da Mulher. Representantes do Conselho dos Direitos da Mulher, da Prefeitura e de organizações não governamentais participaram do encontro. Carla Lopes, Porto Brasil, superintendente das maternidades, ressaltou que a falta de atenção à saúde da mulher aparece nas áreas com altos índices de vulnerabilidade social e citou como exemplo a comunidade da Maré. Já a presidente do Adoulas, Morgana Eneile, defendeu a inclusão do parto humanizado na atenção básica de saúde do município. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 90% dos casos de mortalidade materna poderiam ter sido evitados no mundo. Só no Brasil, em 2015, quase 2 mil mulheres morreram após o parto. O que a gente tem hoje é que a Organização Mundial de Saúde considera que 90% dessas mortes são evitáveis e que a maioria dessas mortes se dá por falta ou falha na assistência à saúde. Comba Marques Porto disse que apesar dos avanços conquistados, ainda é preciso que haja uma mudança cultural para que as mulheres tenham seus direitos garantidos. O papel da Subsecretaria de Políticas para a Mulher é justamente impulsionar essa inter-relação entre a sociedade e entre os órgãos. Nós estamos dentro da nossa competência trabalhando para que a condição das mulheres cariocas, a condição de vida e de saúde das mulheres cariocas se eleve, se aprimore e um ponto de partida sempre importante é conversar. É conversando que a gente se conhece, é conversando que a gente se apodera e se empodera dos nossos problemas. A presidente da Comissão dos Direitos da Mulher, Luciana Novaes, ressaltou a importância de se debater cada vez mais temas ligados à mulher. Eu acho de extrema importância, principalmente porque eu estou como presidente da Comissão de Defesa das Mulheres e eu acho que trazer esse assunto, principalmente sobre a saúde da mulher, sobre a violência contra as mulheres, de extrema importância, tanto para dentro dessa casa quanto para a sociedade como um todo. Nós precisamos estar levando essa questão para a sociedade, que é cada vez mais a questão do direito das mulheres. Comissão Especial de Políticas Públicas para o Comércio Ambulante realiza audiência pública. Câmara do Rio recebe membros do Parlamento de Xangai, na China. Vereadores discutem proposta que altera a alíquota do imposto sobre serviços para as empresas de ônibus. E na sessão balança o legislativo um resumo das votações e discussões no plenário da Câmara do Rio. O Brasil registra 100 mil novos casos de câncer de pele por ano, 14% no estado do Rio. Para prevenir a população dos riscos da doença, a Sociedade Brasileira de Dermatologia promove, a partir desse fim de semana, a quinta edição da campanha Dezembro Laranja. Com o efeito estufa e, consequentemente, o aumento da temperatura, muita gente já sai de casa preocupada em se proteger do sol. Como a Neide, que usa sempre o protetor solar. Sempre usei. No inverno, no verão, no verão, direto. Eu também costumo usar, entendeu? Mas é que às vezes na correria a gente não usa, mas minha prioridade é usar. O câncer de pele atinge normalmente pessoas com mais de 60 anos de idade. Os especialistas recomendam que qualquer mancha suspeita na pele deve ser investigada. O tipo mais comum é o não melanoma, que mata menos, porém seus números são muito altos. A doença é provocada pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele. Mais raro e letal que os carcinomas, o melanoma é o tipo mais agressivo de câncer de pele. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registra 100 mil novos casos de câncer de pele por ano. O estado do Rio de Janeiro responde por 14%. Quase metade dos casos estão concentrados aqui na capital. Durante o mês de dezembro laranja, a Sociedade Brasileira de Dermatologia faz uma campanha de prevenção contra o câncer de pele. Em caminhões como este, especialistas fazem um diagnóstico rápido da doença. Se for constatada alguma anormalidade na pele, o paciente é encaminhado a um dermatologista para iniciar o tratamento. No ano passado, de 700 atendimentos, 10% tinham algum tipo de suspeita de câncer de pele. Muita gente procurou o serviço na Cinelândia, como o seu Galileu Ramos, que está preocupado com manchas que apareceram na mão esquerda. Quanto tempo o senhor percebeu essa mancha aí? Há uns dois ou três meses. Essa advogada veio saber se a mancha na testa é câncer de pele. Isso já apareceu há uns três anos e eu não sei o que fazer, né? Como eu vi o anúncio de vocês aqui hoje, eu resolvi vir para ver como funciona. Segundo o coordenador da campanha, é importante sempre se prevenir contra uma doença silenciosa. Se o tumor é diagnosticado em uma fase precoce, ele tem cura. Qualquer tipo de tumor cutâneo, se deixar passar a fase mais superficial dele, há a possibilidade dele disseminar. Então, a nossa ideia é não só prevenir, ajudar a orientar as pessoas a diminuírem a exposição solar, mas esse diagnóstico precoce é fundamental. O governo do estado definiu as datas de pagamento do IPVA 2019 para os veículos licenciados no Rio de Janeiro. O primeiro vencimento da tabela está previsto para 21 de janeiro, para veículos com final de placa zero, tanto para o pagamento da primeira parcela quanto quitação integral. O vencimento da cota única e da primeira parcela será no mesmo dia, a partir de 21 de janeiro, de acordo com o número final da placa do automóvel. O IPVA deverá ser pago em cota única ou em três parcelas mensais e iguais. E você vai ver depois do intervalo. Um projeto de documentários resgata a história de grandes nomes da cultura negra. Quer saber o que acontece de mais importante na Câmara Municipal? Então não perca o Resumo da Semana às sextas, seis e meia da noite. A segunda temporada de vacinação já começou. Por isso, se você já tomou a primeira dose da vacina HPV seis meses atrás, essa é a hora de se proteger por completo e tomar a segunda dose da vacina. Meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 podem procurar uma unidade de saúde, levar a caderneta de vacinação e tomar gratuitamente a segunda dose contra o HPV. E se você ainda não tomou a primeira dose da vacina HPV, passe em uma unidade de saúde e proteja-se. Não se esqueça de tomar a segunda dose seis meses depois. Só assim você estará completamente protegido para maratonar em várias outras aventuras. Não perca a segunda temporada de vacinação. Disponível na unidade de saúde mais perto de você. Ministério da Saúde. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acomodou a República. Nós tivemos quatro meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. A Rio TV Câmara recebeu, nesta sexta-feira, a visita de funcionários da Câmara Municipal de São Gonçalo. Fábio Queiroz é diretor de informática. Ele estava acompanhado dos técnicos Douglas Macedo e Jorge Sarlo. Eles foram recebidos pela diretoria da emissora. A visita foi para conhecer a estrutura da Rio TV Câmara. A Câmara de Vereadores de São Gonçalo tem o projeto de montar uma emissora de televisão. Um novo site também vai ser criado para transmitir em tempo real as sessões legislativas do município. E você sabe como utilizar o 13º salário? O repórter Sérgio Costa conversou com a professora de economia Luana Lourenço. Ela dá algumas dicas para você usar o dinheiro de forma consciente. Luana, o que fazer com esse dinheiro tão esperado durante o ano inteiro? Como você falou, é muito esperado. O que a gente tem? A gente tem um grande problema. Que hoje, nesse momento do 13º, a gente está numa época de propício para gastos. Festividades, Natal, Ano Novo. São muitas tentações. São muitas tentações. E tem muitas promoções também. Porque o comércio vai propiciar isso para você. Então, o ponto número um é saber onde você está. Se você for uma pessoa que durante o ano todo foi disciplinado financeiramente, você pode utilizar esse dinheiro, que é um excesso, que a pessoa, ela inclusive se prepara. O brasileiro tem toda uma expectativa com relação a um terço de férias, décimo terceiro. Então, ele já projeta. Eu vou gastar, vou contrair dívidas para, no final, eu utilizar esse dinheiro para quitar dívida. O que não é uma má opção. Mas, se você foi disciplinado, você pode utilizar esse dinheiro para poder poupar, para poder gastar. Você pode ter mil opções. Inclusive, em janeiro, fevereiro, são mesas onde a gente tem muitas dívidas. Por conta de IPVA, IPTU, a questão das matrículas escolares, material escolar. Você deve se disciplinar para isso. Mas como é que a gente consegue se dividir, por exemplo? Tem as dívidas, tem os gastos extras, tem a poupança, tem as novas compras. É possível dividir fatias desse montante? É possível você planejar esse montante. Por exemplo, com relação ao que eu falei de janeiro e fevereiro, que você é pego, não de forma desprevenida, mas você tem gastos excedentes, você pode se planejar o ano inteiro inteiro para fazer um fundo de reserva para fazer frente a essas necessidades. Se você tem dívidas a pagar, você não foi disciplinado. Então, o correto seria utilizar esse excesso de recursos fora do seu orçamento e utilizar para quitar dívidas excedentes com um custo efetivo maior. Inclusive, antecipando parcelas, se você tem um carnê, se você utiliza cartão de crédito, você predata, antecipa recebíveis, você pode negociar tanto com as instituições financeiras quanto com as lojas que estão aí expostas no mercado. Eu posso escolher o quê? A dívida com juros mais alto, é isso? É, sempre que a gente faz é o seguinte, a gente faz uma, em ordem decrescente, a gente pega os menores aos maiores e vai quitando os maiores. Custo efetivo, dívida que tem um custo efetivo maior, como cartão de crédito, como cheque especial, são dívidas propícias a serem negociadas. Parcelas, por exemplo, como o CDC. Ah, eu utilizei, eu comprei um eletrodoméstico, eu comprei um fogão, eu comprei uma geladeira, fiz de 12 vezes e agora, por exemplo, eu não quero comprometer a minha dívida para o ano de 2019, a minha renda para o ano de 2019. O que eu posso fazer? Eu posso ligar para a loja e refinanciar o que está. É possível conseguir um bom desconto, né? É possível conseguir um bom desconto, porque geralmente o CDC hoje está em torno de 3,5%, 5%. O que a loja faz? Ela antecipa, ela traz todas as parcelas que estão a vencer para o presente e te dá um bom desconto por isso. Então seria uma boa, uma alternativa para utilizar o décimo terceiro é quitar parte dessas parcelas que você vai ter no futuro. Onde que as pessoas mais erram com o décimo terceiro? Porque é uma renda extra, é uma renda que você já conta antecipadamente. As pessoas erram no seguinte sentido. As pessoas contraem dívida durante todo o ano de 2018 e o que elas fazem? Elas, ao invés de quitarem as dívidas, elas não quitam as dívidas. Elas pegam o décimo terceiro para contrair novas dívidas. Elas têm, por exemplo, eu estou com toda uma dívida no cartão de crédito. Ao invés de eu quitar o cartão de crédito, eu pego esse dinheiro, continuo com a dívida no cartão de crédito, eu continuo devendo carnê, mas eu não quito. Eu pego esse dinheiro extra e gasto. Porque essa dívida do cartão de crédito vai comprometer a sua renda futura. E as pessoas não sabem lidar com isso. O que a gente faz? Para tentar evitar esse tipo de erro, desacerto, é necessário que você faça um planejamento financeiro. O que é um planejamento financeiro? É um controle de receitas e despesas. É um controle de fluxo de caixa. Em finanças a gente fala fluxo de caixa. Você pega aquilo que você recebe e todo mês, numa planilha simples, você coloca a planilha do mês de janeiro até dezembro. Aquilo que você espera receber com as dívidas que você já se antecipou e você já fez. Mas você tem que planilhar. Qual é a grande sacada? É você saber o seguinte, se você ganha, um exemplo, 5 mil reais e você sabe que você vai ter esse salário durante todo o ano de 2019 e você já fez dívida em 2018 comprometendo os teus recebíveis de 2019, é necessário você saber que o teu líquido não mais vai ser 5 mil. Você vai receber menos, diminuindo cada uma dessas parcelinhas que você contraiu no ano anterior. E se você agora em dezembro, ao invés de quitar uma dívida, contrair nova dívida no cartão de crédito e adquirir uma nova parcela, o que você vai ter? A tua renda para o futuro vai ser menor. Só que as pessoas não trabalham com essa renda menor. Elas simplesmente esquecem que elas vão receber menos e trabalham com aquilo que ela vai receber líquido porque já está planejado, já está na cabeça dela. O meu salário, principalmente, por exemplo, quem tem estabilidade como funcionário público, o servidor público, que já fica em mente, não, o meu salário é esse, não. Seu salário não é esse porque ele já foi comprometido, antecipado... Simona, seu conselho final. Meu conselho final é sempre consumo consciente e com responsabilidade que você vai ter uma vida financeira feliz e equilibrada. Queria parabenizar todos os funcionários da TV Câmara que presta um trabalho muito importante, não só aqui mostrando o trabalho parlamentar, mas um trabalho de informação para todos os eleitores, para todos os moradores aqui do Rio de Janeiro. E eu tenho certeza que com o aprimoramento da TV Câmara, para que a gente possa ter um canal próprio da TV Câmara, para que a gente consiga mostrar ainda mais para a população carioca o trabalho parlamentar, o trabalho legislativo, que é tão importante que impacta na vida das pessoas. Eu parabenizo a Rio TV Câmara pelos seus 15 anos, acho importantíssimo o trabalho que ela desenvolve, de trazer à população não só aspectos meramente relativos à Câmara Municipal, mas fazer outros debates, como que eu participei agora sobre a reforma trabalhista e sobre outros temas que são importantes para a população. Eu tenho participado ativamente das atividades da TV Câmara, sou convidado por diversas vezes e sou interpelado nas ruas, sou interpelado no hospital, as pessoas veem, a audiência é maior do que a gente imagina, tá? Estou muito satisfeito, sou muito bem atendido por todos vocês da TV Câmara. O meu muito obrigado e parabéns, vamos daqui a mais 15 anos, quem sabe. Muito obrigado. Resgatar grandes nomes da cultura negra. Esse é o objetivo do projeto Documenta Negro, do produtor cultural Mauro Cleverson. Um carioca pouco conhecido no Brasil, mas que virou uma estrela internacional. O violonista Írio de Paula passou 45 dos seus 78 anos na Itália, onde se consagrou. O Írio é de uma família de músicos, né, autodidatas, morava em Bangu, em Vila Vintém, e a família tinha um conjunto formado pelos irmãos, ele mais dois irmãos, que chamavam, não tinha nome inicialmente, e eles iam para os programas de calouro, na Rádio Nacional, Marinquivega, etc. O pai deles é quem levava. Na verdade, essas investidas deles contribuíam com o orçamento do lar, né, essas ações que eles faziam nessas rádios. A ponte entre o Rio de Janeiro e Roma foi a cantora Elza Soares, de quem Írio era amigo. Ela o convidou para participar de uma turnê pela Europa. O sucesso dele foi tão grande que Írio ficou por lá, e só voltou a morar no Brasil quatro décadas depois. A consagração veio depois de uma apresentação que antecedeu o show da cantora americana Ella Fitzgerald, em 1971. O teatro estava super lotado. Quando eles entraram no palco para fazer a abertura, né, da noite, o público não aceitou, porque o público queria a Ella Fitzgerald lá. E eles não tinham entendido que aquele conjunto ia abrir o espetáculo, ia sair e entrar o conjunto da Ella com mais o trio, né, o quarteto, que eu acho que era naquela época, dela. Era ela, Oscar Peterson, mas não sei quem, não me lembro a formação. E aí a plateia começou a vaiar, a fazer barulho e não deixava, o produtor mandou fechar as cortinas e durante algum tempo depois o ruído foi diminuindo, né, as vozes foram diminuindo e ele mandou o pessoal começar a tocar, eles começaram a tocar com a janela, a cortina fechada. E aí quando foram abrindo a cortina, na medida em que as vozes foram baixando, e quando abriu a cortina, eles, a plateia ficou ouvindo, a primeira música foi, foram ovacionados, e aí eles continuaram e terminando os 50 minutos, eles, tudo aconteceu ali. Ao longo da sua carreira, Irio de Paula lançou 70 discos que nunca chegaram ao Brasil. Lá na Itália, ele ajudou a fortalecer a cena do jazz. Então, assim, não só ele pegou uma certa efervescência que tinha ali do jazz na Itália quando ele chegou lá, mas ele ajudou a essa cena a ficar mais forte, mais fortalecida. Ele realmente, ele contribuiu nisso. Então, ele foi um personagem para a música internacional realmente muito forte. Essa história de sucesso desconhecida pela maioria dos brasileiros é o primeiro trabalho do projeto Documenta Negro, idealizado pelo produtor cultural Mauro Cleverson. A ideia é resgatar a história de grandes nomes da cultura negra e discutir como o negro conquistou esses espaços. A ideia é a gente pegar sempre uma pessoa com bem mais experiência para saber, porque, pô, como é que a gente pode saber hoje uma pessoa que está com 80 anos, 70 e poucos anos e é engenheiro, engenheiro nuclear, por exemplo. Essa trajetória dessa pessoa é interessante para a gente. A gente gostaria de saber como é que foi. Minha mãe era lavadeira, lavava lá e coisa e tal, não sei o que. E ele foi estudando, começou a trabalhar e foi estudando e até que conseguiu atingir onde chegou. A guitarra e o plebeu, nome do documentário de 20 minutos sobre Írio de Paula, que faleceu durante a filmagem, está inscrito em vários festivais. Já ganhou um prêmio e pode virar um longa-metragem. O fato do Írio ser quem ele foi, convenceu pessoas a embarcar de graça. Então eu sei que eu tive profissionais muito competentes, trabalharam de graça, talvez pelo prestígio que o Írio tivesse. A lista de homenageados do Documenta Negro é grande. Na fila, nomes como a atriz Ruth de Souza e do professor Muniz Sodré. Os produtores esperam conseguir apoio para financiar a continuação do projeto. Temos que esperar a partir do dia 1º o que a gente vai conseguir fazer. É captar um recurso para poder marcar, agendar com as pessoas já contactadas e aí fazer uma agenda de gravações para que a gente possa dar continuidade ao projeto. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Rio TV Câmara, 15 anos no ar. Rio TV Câmara Rio Notícias